Olá, bem-vindo ao Museu da Eletrônica. Eu sou Mauro, técnico do museu, e hoje nós vamos fazer um vídeo especial. É o primeiro vídeo de unboxing ou abertura de caixa de alguma coisa muito legal que chegou aqui no museu. E a gente vai ver juntos daqui a pouco. Dentro dessa caixa tem um material que pertence ou pertenceu ao acervo de um colega veterano que mora numa cidade do sudeste do Brasil. Esse colega foi técnico eletrônico por muitos anos, por várias décadas, e por um período ele teve uma mini loja de eletrônica, onde ele comercializava alguns componentes eletrônicos. Bom, graças ao cuidado desse colega, esse material que ainda sobrou dessa sua loja antiga, chegou em 2024, eu fiz contato com ele e nós fizemos uma negociação e eu comprei esse lote, então, de material que está aqui. Bom, por que aqui no Museu da Eletrônica a gente dá tanto valor para componentes antigos? É quase uma lógica. Como é que a gente vai fazer restaurações se a gente não tiver componentes para colocar nos equipamentos? É claro que vários, inúmeros componentes que a gente precisa, como, por exemplo, resistores, capacitores eletrolíticos, capacitores cerâmicos, A gente usa componentes modernos, aquilo que a gente consegue encontrar ainda que tem qualidade em 2024, a gente usa componentes modernos, evidente, mas tem coisa que não tem como. Existem componentes que não podem ser substituídos por componentes modernos. Por exemplo, se você está acompanhando os vídeos da restauração do rádio Empire, são os últimos que eu publiquei aí no canal, você viu que a bobina de antena do rádio, que é um rádio de três faixas de ondas, ondas médias, ondas curtas e ondas tropicais, ela praticamente torrou, ela sofreu a ação de alta tensão. É impossível, é praticamente impossível, substituir essa bobina por outra que não seja da sua época, que não seja contemporânea. Aqui dentro, então, tem algumas coisas que eu sei, porque foram listadas e nós fizemos uma negociação de compra, mas ele disse que ia mandar algumas coisas como uma surpresa. E eu não sei, não sei então o que tem aqui dentro e a gente vai descobrir juntos. Vamos lá? Bom, dentro de mão a gente já pode ver que está tudo muito bem embalado. além da caixa externa, tem outras caixas menores aqui dentro. Vamos devagar, vamos pouco a pouco, porque tem, acredito que vai ter muitas surpresas aqui dentro, que a gente vai ter que ir descobrindo aos poucos. Vamos lá, eu vou começar por esse saquinho e vamos identificando o que a gente vai encontrar aqui dentro. Bom, o que a gente tem aqui, então? Murata, fabricante japonês dos filtros cerâmicos que nós usamos aqui no museu. Quando fazemos modificações, eu acredito que você já deve... Se você não assistiu, procure aí nas playlists do canal uma pasta chamada Transglobe e lá você vai encontrar as modificações que a gente faz e já fez nesses rádios. Olha só, tudo identificado. Filtro cerâmico, está ali o código dele. Esse aqui eu creio que seja para FM. Filtros cerâmicos metálicos. CFS-455J São filtros que têm o design militar. Filtros de altíssima qualidade e extremamente raros. Novos, como se eles tivessem saído da fábrica hoje. É incrível o cuidado que o proprietário teve com esse material. Mais filtros. Na embalagem original. Como eles chegaram aqui, foram fabricados no Japão. Enviados para o Brasil e eram vendidos na época pelas lojas de componentes eletrônicos. Mais filtros. SFR-455J A letra, as letras aqui identificam o filtro e mostram a largura da banda passante que ele tem. Alguns transistores. Transistores japoneses que nós usamos aqui. Muito legal. 2SC-460 BF-198 BC-209B 2SA-930 2SA-930 Nós usamos bastante esses transistores japoneses aqui no museu São resistores excelentes 2SA-960 2SA-930 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 BC209B 2SC1730 E aqui tem mais uma quantidade quase que inumerável de transistores Bobinas amarelas Provavelmente bobinas toco A gente vai validar depois Mais filtros, mais transistores Matsushita, né? Alguns filtros usados Também filtros para RF Mais filtros Mais filtros Mais transistores 2SC930 Mexendo nisso aqui Eu tenho a sensação que eu voltei ao final dos anos 1960 E que eu estou entrando numa loja Em qualquer grande cidade Como por exemplo Na Santa Efigênia E estou fazendo uma compra de pontes de terminais Para fazer montagens Muito provavelmente para montar rádios Mas qualquer outra coisa que era montada em pontes de terminais São pontes de terminais originais Absolutamente brilhando Absolutamente brilhando Novas como se tivessem saído da loja hoje Essas pontes são extremamente raras Essas pontes são extremamente raras Elas não existem mais Há décadas Há mais de 50 anos elas não são fabricadas E eu não vou usar essas pontes Não vou usar Essas pontes vão para o acervo do museu E elas fazem parte da história da eletrônica antiga Absolutamente perfeitas Muito legal Eu estou muito feliz com ter visto isso Algumas bobinas de antena de rádios Normalmente rádios de bolso Elas usavam essas bobinas de antena de onda média Essas bobinas chatinhas Novas também Originais Nunca foram usadas Marca Kral japonesa A gente já pode saber que São Extremamente de alta qualidade Tudo que é fabricado no Japão Em termos de eletrônica antiga é de alta qualidade Bobinas Kral japonesas Aqui tem Mitsubishi também Olha que interessante Fabricado pela Mitsubishi 150 150 150 nanofarad Por Provavelmente 500 volts Pelo tamanho Extremamente raros também 100 capacitores 1 nanofarad Por 100 volts Axiais Simens Originais Também não são fabricados Há décadas Aqui Um rádio Que ele me avisou Que ia me presentear Esse rádio Livestar CNN 1012 Esse rádio foi fabricado no início dos anos 2000 E esse rádio Ele sofria uma modificação Exatamente substituindo O filtro cerâmico Do FM dele E fazendo algumas modificações Para que ele ficasse mais sensível ainda Do que ele saiu da fábrica Esse rádio será uma surpresa para um próximo vídeo Eu não vou falar hoje dele Porque nós vamos falar Fazer um vídeo especial Sobre esse rádio Se você ainda não tinha visto esse rádio Pesquise na internet Talvez você encontre alguma referência Sobre esse radinho aqui É um radinho? Sim Mas é um grande receptor Esse rádio Depois que a modificação Da modificação que ele sofreu Ele fica extremamente sensível em FM E muito seletivo Eu vou mostrar ele fora da caixa Mas a gente vai conversar sobre ele Num próximo vídeo Esse rádio foi um presente Ele não fez parte da compra E a gente vai inclusive fazer escutas com esse rádio E eu quero preservar ele Exatamente do jeito que ele chegou aqui Perfeito como ele está Até em homenagem a esse colega aqui Nos cedeu esse estoque maravilhoso de equipamento De materiais Continuamos Agora eu vou tirar uma das caixas Bem pesada Essa caixa é bem pesada E Eu não tenho certeza do que tem aqui dentro Porque eu não lembro Mas vamos lá Vamos abrir O que tem aqui dentro Com certeza deve ser uma joia muito rara Para ele embalar desse jeito Colocar mais uma caixinha separada para isso aqui Bom Se você Assim como eu Ama equipamentos valvulados Principalmente equipamentos de áudio Amplificadores de áudio Valvulados Aqui vem Uma joia que estava dentro dessa caixa Talvez uma das coisas mais preciosas Que saiu de dentro dessa caixa Vamos lá Eu já sei que é um par Porque dá para reconhecer Então aqui A gente tem Um par De transformadores de saída de áudio Fabricados pela Watson Código 8705 Esses transformadores de excepcional qualidade Originais Na verdade para mexer com esses transformadores A gente deveria usar luvas brancas Porque eles são excepcionais Um pedaço da história da eletrônica Do áudio de alta fidelidade Está aqui na minha mão Pesados Transformadores de saída de áudio Que a gente vai Vai até pensar na possibilidade De algum dia fabricar um amplificador Muito provavelmente um Ultralinear Com saída push-pull Com Válvulas maravilhosas E L84 Por exemplo Ou talvez outra Mas está aqui Esses transformadores são extremamente raros Originais do jeito que estão aqui Mas tem mais Não são só esses dois Tem mais aqui Tem mais dois Vale a gente ressaltar o cuidado Que o colega veterano teve Mantendo esses transformadores Absolutamente originais E praticamente longe de Oxidação Sujeira e tudo mais Mais dois transformadores Eu não consigo identificar eles assim Mas São absolutamente originais Eu não sei que marcação Wilkerson É bastante provável Que esse par seja Da Wilkerson Ok Bom Se Se abrir essa caixa Se essa caixinha aqui Fosse a última coisa Que eu tirei da caixa Eu já estava feliz Nesse momento Já não precisava De mais nada Depois eu vou guardar eles Para não tomar tempo do vídeo Mas vamos lá Nós temos mais coisas aqui Mais uma caixa Vamos ver o que tem aqui Bom Agora sim Começa a diversão Eu disse agora há pouco Para quem é Apaixonado por válvulas A gente começa A tirar agora As válvulas Duas 6BA6 Válvulas de RF Conversoras Amplificadora de RF Com osciladora conversora 6AQ5 Excepcional Válvula de saída de áudio Se você não me viu Falando sobre Sobre essa válvula É Assista ao vídeo anterior Aí do canal Uma Duas Três Quatro Cinco Vamos ver aqui Seis Seis válvulas 6AQ5 Válvulas de saída de áudio De potência 6BA6 Amplificadora de FI Uma válvula Com um ganho maravilhoso E uma alta transcondutância Eu também falei No vídeo anterior Se você quer saber O que é transcondutância Assista ao vídeo anterior Aí do canal 6X4 Duplo diodo Válvula retificadora Na caixa original A caixa está bem Ela está se soltando Então eu não vou mexer muito Uma válvula retificadora 6X4 Bom Agora Começa aqui Como se não bastasse O que a gente já viu De maravilhas O que eu enxergo agora aqui É mais Fantástico ainda Mas vamos lá Mas vamos lá Vamos começar por aqui 2VU Ou galvanômetro CCE CD4040 Galvanômetro Galvanômetro Original Do CCE CD4040 Vamos ver Você que é Aficcionado por áudio Por aparelhos De áudio Antigos A gente tem um par De VUs originais Aqui Foram retirados De algum equipamento Mas estão perfeitos Absolutamente Perfeitos Olha lá Ok São extremamente frágeis E a gente tem que ter cuidado Para manipular E para armazenar eles Continuamos Eu vou começar Com os componentes O que a gente tem aqui Kit completo Para ondas médias Da Lumor Para usar Com os transistores OC45 OC44 OC71 Duas vezes OC72 Então a gente tem aqui Quando se fala Em kit completo Vem O ferrite original A bobina de antena De onda média Original Que está aqui dentro A bobina osciladora Está ali ela Bobina osciladora Original As três bobinas De FI E se a gente tiver Isso aqui Mais uma chave de ondas E os transistores Que estão descritos Aqui A gente pode montar Um rádio original Com essas Com essas Com esse kit Da Lumor Absolutamente fantástico De excelente qualidade Como é que isso aqui Funcionava Nos anos 1960 As pessoas Poderiam ir Quem desejasse Montar um rádio Poderia ir na loja E comprar um kit Como esse Bastaria ter Um chassi Um pequeno chassi Porque aqui Já era transistorizado Final dos anos 60 Vamos dizer 1969 1970 Os transistores De Germânio Estavam já em alta Já substituindo As válvulas Então esse kit Eu vou chamar De fóssil O que é um fóssil? É um conceito Interessante Em preservação Um fóssil Um fóssil É algo Que resistiu Ao tempo Não importa Quanto tempo Não importa Se é Dez anos Cem anos Ou mil anos Mas isso aqui É um fóssil Da eletrônica antiga E eu vou preservar Ele exatamente Como está aqui E vou catalogar Esse material Que muito provavelmente Eu quero crer Que esse seja O último Que ainda existe Que a gente Tem agora O privilégio E a honra De preservar Continuando Um capacitor valiável Muito provavelmente Usado em Em radiocomunicação Foi onde eu mais vi Esses capacitores variáveis Eles serviam Para fazer Os diversos ajustes Ou então Receptores É claro E esse está Absolutamente Novo Como se nós Estivéssemos entrando Na loja Lá nos anos 60, 70 E comprando Esse Esse capacitor variável Esse também Também é um fóssil É um componente Que merece Ser preservado Exatamente Como ele está Nessa maravilhosa Condição Que ele está Aqui tem mais um Dentro do saquinho E esse está No saquinho Original Lacrado Da fábrica Ele nunca foi aberto Ele nunca foi aberto Também é absolutamente Perfeito Malha Isso é bem legal Essas malhas São bastante úteis Especialmente Essas aqui De estoque antigo Que não existem Que não existem mais Hoje existem Malhas novas Modernas Com certeza Fabricadas na China Mas são bem diferentes Dessa aqui O que mais que tem aqui Dois VU Sony Vamos ver eles também Depois a gente coloca Exatamente como está Muito bem protegido Nós já temos aí Alguns kits de VU Que a gente tem No acervo do museu E a gente vai Acrescentar Esses aqui agora É interessante Que são pares Olha que lindo Que lindo isso aqui VU Original da Sony Continuando Um VU de PX Provavelmente Do Cobra 148 GTL É É o mais conhecido Vamos ver se é Provavelmente sim Um VU original Eu creio que seja Do Cobra 148 GTL Pode ser que não seja Mas é parecido Circuitos integrados TDA 1515 BL Circuitos integrados De saída de áudio De potência De excepcional qualidade LA 4620 Estéreo 12 watts por canal Se não me engano Equipamento Sânio Usaram esse Circuito integrado Original De estoque antigo Para Fazer uma montagem Por exemplo De um De um amplificador Com Circuito integrado Original Isso é Ótimo Micas Originais Originais Para transistores Ad161 Ad162 Transistores de germânio Usados em pares casados De amplificadores de potência Tem um áudio Tem um áudio absolutamente maravilhoso Amplificadores de germânio Principalmente com componentes antigos Af125 Af125 Todos 100% novos Esses transistores af125 São absolutamente fantásticos para RF Transistores que trabalham até acima de 30 MHz Perfeitos para rádios com FM Rádios analógicos com FM Excelente Muito legal Estou muito feliz com esses transistores Porque eles são muito raros Transistores de germânio OC71 Os transistores contemporâneos Daquele kit de montagem de rádio Como estava escrito lá no saquinho São esses aqui Para quem nunca viu Transistor de germânio OC71 Alguns capacitores 0.022 400 volts Tem mais uma válvula aqui solta Mais uma 6X4 Aqui dá para ver ela fora agora 6X4 Duplo diodo Retificador Veio uma na caixinha E essa aqui separadinha Vou colocá-la aqui Para não ter problema de dano E Aqui um transistor 2N3055 RCA Com certeza original Sem nenhuma dúvida Que é original E agora Eu vejo uma coisa aqui Que Me deixa Quase sem voz Agora eu fiquei perplexo Eu não sabia que Isso aqui fazia parte Do kit Da compra Transistores originais A D161 e A D162 Esses transistores com certeza Ou eu creio São pares casados Para a gente fazer amplificadores De alta fidelidade Com transistores de germânio Por isso que veio As micas originais deles Esses Esses transistores merecem A montagem de Pelo menos um amplificador É Com a saída de áudio De germânio Um áudio absolutamente Indescritível A não ser para quem vive A experiência de Montar um Um amplificador de germânio Com 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 transistores de germânio E agora vem algo Que Me deixa Mais atônito ainda Do que Os transistores Eu vou deixar eles aqui Porque eles são especiais Esses transistores São Absolutamente Raros Não são fabricados A Pelo menos Pelo menos Sem exagero Não são fabricados A pelo menos 50 anos E agora O que eu vejo aqui Kit M110 Montado Por mim Ele colocou O que é Esse kit M110 No final dos anos 60 Quando os transistores De germânio Como eu disse antes Estavam substituindo As válvulas A Surgiram Esses kits Eu vou colocar Depois Aí na descrição Do vídeo Alguma informação Sobre esses kits O que eu me referia Dos amplificadores Com transistores De saída de áudio Em germânio Aqui agora A gente tem O amplificador Olha lá O par Com certeza O par casado A D161 E a D162 Pré-amplificadores A etapa aqui De pré-amplificação De áudio Mais uma placa Aqui embaixo Eu sinceramente Não quero mexer É Pra mim Isso aqui É Tem um valor Histórico É que Vai além Do que eu posso Explicar Nesse momento Então Esse kit M110 Com esses transistores Ele vai Do mesmo jeito Que eu vou fazer Um vídeo especial Do Radinho Livestar Eu vou fazer Vídeos sobre Esse kit aqui E a gente vai Falar da história Desse kit É E vai E vai além Duas placas Virgens Do kit M110 Data 1976 Aqui A gente tem O kit Que foi montado Pelo Pelo Lá nos anos 1970 Aqui a gente tem Os transistores Originais E aqui a gente Tem as placas Virgens Do jeito Que eles chegavam No kit O processo Ainda Artesanal De Corrosão Da placa Virgem Isso Eu posso dizer Com certeza Que não existe Mais Talvez Talvez A gente tenha Nessa caixa O último kit Que existe E aqui Talvez O último kit A última Conjunto Pá de placas Virgens Do kit M110 Você vai entender Quando eu fizer O vídeo Sobre isso aqui Sobre esse kit Você vai entender A importância Do que está Nessa caixa Hoje Talvez Você não entenda Vamos continuar Mais uma caixa Haja coração E aqui vem Válvulas Tem tantas Válvulas Nessa caixa Que eu vou Mostrar elas E eu vou Colocar legendas Sobre Que válvula Que é Qual a função Dela Para a gente Não estender Ainda muito Mais o vídeo L84 Dispensa comentários É a única Que eu vou comentar Saída de áudio Maravilhosa Excepcional Saída de áudio Mais uma Vamos ver Se tem mais L84 Daí Aqui L84 Aqui tem mais 6BQ5 Ou L84 É a mesma Válvula Mais uma 6 Já são 6 Aqui Eu já não consigo Mais segurar Vou ter que Colocar aqui Do lado 6L84 Ou 6BQ5 Maravilhosa Válvula Para fazer Saída de áudio Amplificador Para ver Se tem mais 6BQ5 7 válvulas 6BQ5 Mais alguma Ok Avançamos 6AQ5 Como eu disse Depois eu coloco A legenda Explicando ECC83 2 2 3 3 ECC83 Tem algumas Que estão Soltas Aqui Mais uma L84 São 7 L84 Então Mais uma 8 9 L84 6AQ5 Mais uma Então São 2 6AQ5 ECC83 ECC82 ECL82 6AQ8 6AQ8 Esse H81 Esse H81 Esse H81 Esse H81 Esse H81 Mais uma 6X4 Agora são 3 117L7 117L7 Isso aqui É excelente Você que acompanha Os vídeos do canal Já viu as restaurações Que a gente faz Especialmente Nos rádios B480 471 Os rádios Que usam Esse tipo De núcleo Destruído Então Esse estoque De núcleos Será maravilhoso Para nós Que a gente Está sempre procurando Nas sucatas Alguns capacitores E aqui Algo Extremamente Raro Que chega Em boa hora Trimmers Capacitores Trimmers Originais Novos Perfeitos Perfeitos Que vão nos ajudar Nas restaurações Núcleos Um estoque maravilhoso De núcleos Núcleos de ferrite Diversos Extremamente úteis Para as restaurações A gente sempre tem Que ficar procurando Nas sucatas Para conseguir Esses núcleos Mais alguns Capacitores variáveis Do tipo Que eu mostrei Antes Mais válvulas 6BS6 Válvula De RF Conversora de RF Como eu mostrei Antes Trineiros profissionais Para FM Novos Um transformador 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 de saída Para alto-falante 8.000 ohms Para alto-falante 3,2 ohms Transformador original Na caixa original Fabricado pela Ultrassom Excelente Chegamos ao fim Dos componentes E agora vem aqui Livros Literatura antiga Plastic radios Os modelos de rádios Feitos com caixas plásticas Muito legal Muito, muito legal Valiosa fonte de pesquisa Sobre a história Dos rádios Feita Com Caixas de plástico Mais livros Rádio Escrito Livro escrito em inglês Uma cópia de 1999 E também aqui Vários e vários modelos De rádios É praticamente incontável Os modelos de rádios Que foram fabricados Na era do rádio Na eletrônica clássica O que mais que tem aqui? Tem um esquema solto Ah Nós já fizemos referência aqui Num vídeo anterior Sobre Esse kit Lumor M3 É exatamente esse circuito Aqui que nós estamos usando Daqui pra cá Do estágio do FI Pra frente Até a saída de áudio É esse o circuito Que nós estamos usando Para montar Ou remontar O rádio Empire E esse aqui então É O kit O kit O esquema original Da Lumor Com todas as especificações A gente tinha só uma cópia de internet Agora a gente tem aqui O esquema original Muito legal Mais um livro Agora rádios portáteis Aqui tem história História dos rádios Livros em excepcional estado de conservação E finalmente O livro original da Murata Com os filtros que a gente usa aqui no museu E aqui o colega já destacou Onde estão aqui os filtros Que a gente vai conseguir identificar os filtros que vieram aí Nesse lote de componentes Bom A caixa chegou ao final Ela está vazia E a gente agora Tem aqui Muita coisa para se divertir Para catalogar Para guardar Colocar nos gaveteiros Já está tudo maravilhosamente identificado E eu Pretendo então fazer Dois vídeos especiais Pelo menos desse lote O vídeo aqui Do kit M110 E o vídeo do Libstar Como eu falei antes Eu espero que você tenha também Gostado muito desse vídeo E desse lote de componentes Assim como eu gostei Obrigado que você assistiu E até o próximo vídeo